Fala minha gente, tudo bem com vocês? Pessoal, quanto tempo sem vídeo no canal Jota Pessoa Social A gente está numa correria danada, trabalhando muito Tempo pouco para a gente fazer vídeo E quando a gente vai dar aquele toque para a gente fazer um vídeo Ou então a vontade da gente fazer um vídeo Já tem passado o horário, a gente está muito ocupado, não está dando certo Mas prometo para todos vocês que a gente vai carregar uma sequência de vídeo legal Tanto do meu dia a dia aqui trabalhando, na chácara aqui do meu patrão Como lá também na casa do seu expedito, se Deus quiser aí com todos vocês Tem novidade na casa do seu expedito? Vou ali dar uma raçãozinha ao meu gatinho, né pessoal? Que é aqui no sítio, na chácara também tem um gatinho que a gente cuida dele aí Eu trago ração para ele todo dia, que era do meu crime Ele viajou e o gatinho ficou aqui sozinho A gente dá ração aí Vou mostrar para vocês aí o bichinho, né? Que ele tem uma necessidade especial E eu vou mostrar para vocês aí, né? O que é essa necessidade especial E por que ele precisa tanto de cuidado E dar a ajudinha da gente aí Porque ele não pode caçar por conta da pão Beleza? Pessoal, aqui está o vidado Lá da casa do seu expedito, viu? A gente comprou o saco de cimento Comprou os bocal que faltavam Comprou também os rejuntes, né? Para rejuntar os pisos Comprou 2 kg de rejuntes bege 2 kg de rejuntes marrom para sala E 2 kg de rejuntes preto, parece que foi Para o banheiro, né pessoal? Então, foi comprado 6 kg de rejuntes Graças a doações de todos vocês aí As comprinhas da rifa Brigadão de coração, viu? A gente comprou o saco de cimento Os bocal Os rejuntes E mandou para o seu expedito A semana passada Então, teve também mais uma novidade, viu pessoal? Graças a doações de todos vocês As ajudas que chegou aí A gente conseguiu também juntar duas diárias Os pedreiros lá, né? O pedreiro trabalhou sexta e sábado Então, tem bastante serviço feito lá E eu vou lá mostrar para vocês Se Deus quiser, viu menino? Então, o rejunte já está rejuntado O cimento foi para fazer os recuados das portas E das janelas que faltavam O reboquinho também da paletinha da pia Como vocês sabem lá, a paletinha da pia E também teve os bocal Para a gente colocar um no banheiro Que faltava lá E outro na calçada Na frente da casa Então, obrigado a todos vocês Graças a doações de todos vocês As roupinhas da rifa A gente conseguiu Mais uma vez A gente comprar Os material que faltavam aí Está faltando algumas coisinhas Vou fazer os vídeos para vocês Mostrando o que é que falta E a gente conseguiu pagar Mais uma diária Duas diárias de pedreiro Então, obrigado de coração A todos vocês Que Deus abençoe Muito a vida de todos vocês Obrigado por tudo aí E compartilha bastante A rifinha está no link aí abaixo No primeiro comentário fixado lá Juntos no fixo No telefone Que Deus abençoe a vida De todos vocês aí Que nos ajudam Que nos assistem Que compartilhem o nosso vídeo E vamos lá na casa de seus pedidos Para cuidar mais um pouco Se Deus quiser Bora, vamos O gatinho aqui Que eu dou ração todo dia Viu gente Ele tem uma mãozinha Quebrada Quando ele era novinho Pessoal Esse daqui não tem uma mãozinha não Bora, vamos Para a ração, vamos Vamos Quer ração? Quer? Quer? Bora, vamos Quando ele vê minha voz aqui Chegando na chaca Pessoal Aqui ó Chegando meu patrão Aqui onde eu estou trabalhando Aí ele escuta minha voz Ele já vem para comer Eu já trouxe mais ração Para ele hoje aqui Para o cartão de ração É Bora, vamos Vamos comer Quer ração? Quer? Quer? Bora, vamos Bora que vai botar Bora, botar raçãozinha Para o meu filho Viu? Bora Aí pessoal Um gatinho macho, né? Ele é do meu primo aqui Aí meu primo viajou E ele ficou aqui na casa Ao redor, né? Aí eu dou comidinha Ele todo dia Vem, nego Bora Ver a raçãozinha Né? Bora Aterração para o meu filho Chega Quer ração? Quer? Chega Aqui ó Aqui ó O pacote de ração Para você Você quer? Quer? Hã? É Quer ração? Quer? Quer ração, nego? Quer ração, nego? Quer ração? Quer ração, nego? Quer? Quer ração, nego? Ainda Comendo o bichinho aí Aí eu boto o caquinho d'água Todo dia de manhãzinha E a raçãozinha para ele Aqui ó Aqui ó Aqui é um armazenho Né? Um galinheirozinho Eu boto aí Eu boto a raçãozinha dele Todo dia E a água vinha para ele Comendo, né nego? Toma raçãozinha Toma água, né? Todo dia Todo dia Ele não pode escutar a minha voz Que ele já vem Já miando Já pedindo a ração aí Viu, pessoal? Aí ó A patinha dele Para você ver como é Perdeu na sensação Foi um acidente Acho que foi um acidente Que ele deve ter perdido, né? Aí ele só tem três patinhas Deve pular, né? Então fica mais difícil De ele viver, né? A natureza para ele caçar Porque ele não pode pegar Um rato, um lagartixo Uma coisa, né? Não pode Tem dificuldade para correr, né? Então a gente ajuda ele É A gente bota uma raçãozinha Para ele Para o bichinho, né? Porque eu e minha esposa Na cidade Nós já Dá ração lá Todo dia Vem uns 15 Aí esse daqui Também não é diferente A gente Traz raçãozinha para ele Para poder colocar aqui Para o dia de manhã E antes de eu ir para casa À tarde Eu coloco de novo Aqui na água Tá fazendo É, nego Come a ração, come É, nego, véi É, rapaz Come a ração, nego Beleza Beleza Beleza